DJJR daquele jeito Vem do MD, vem de São Gonçalo Vem de Niterói, de carro importado Atravessa a poça da Barra da Tijuca Avisa pra gatinha, avisa pras malucas Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca JR tá tocando do jeitinho que você gosta Novinha do MD, é senhor Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca K a kashot, k a kashot, k a kashot tan na piroga Bay kain, bay kainyn, bay kainyn, bay kainyn, bay kainyn Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca DJ JR daquele jeito Vem do MD, vem de São Gonçalo Vem de Niterói, de carro importado Atravessa a poça da Barra da Tijuca Avisa pras gatinhas, avisa pras malucas Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca 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 JR tá tocando do jeitinho que você gosta Novinha do MD, é assim ó Caicachota, Caicachota, Caicachota na piroca 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 Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Caio caixote, caio caixote, caio caixote tá na pirata Caio caixote, caio caixote, caio caixote tá na pirata Obrigado.